Música Meu beijo cria melhor no futuro Dificuldade já vem sem missu tudo Mas sem hipocrisia Busca o skank pra nó fumar Que a vida fica bem mais engraçada Tem natural mas também rola balão Escuro e verdadeiro Canela russa pé no chão Se lombra pode escreque a bala voa Toque do Salomão recua né A toa e se ele estontear O bonde logo vai na direção Marque a bala voa O bonde tá boladão Liberdade pros irmãozinho Na serrinha tá ligado? DSJ Da fazendinha Do Dendezinho tá ligado? Tamo juntão escria todo É o bonde do Salomão mané Pode passar o tempo que for Nós tamo aqui fora esperando vocês Liberdade pros irmãozinho Pode passar o tempo que for Nós tamo aqui fora esperando vocês Tipo assim ó Esse é o dois pedro gangueto A cabeça fala dos alemães Cuidado o crime é cruel Então aperto o baseado Porque tá o mel Lembro de vários amigos Quando olho pro céu Pode escrever o menor bom Eu tô boladão Liberdade pros amigo Mano Salomão tá na pista de 75 Vai ter decepção Se vir na serrinha é só rajadão Aí mano Lacoste Não sei se eu taco de meota ou taco de G3 Matou doidinho já pra acabar com a bronca de vocês Fica sabendo que a rega agora não tem mais Toma, toma aqui uns 50 reais Não sei se eu taco de meota ou taco de G3 Matou doidinho já pra acabar com a bronca de vocês Fica sabendo que a rega agora não tem mais Toma, toma aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fica sabendo na serrinha Rego pra vocês nunca mais Toma aqui uns 50 reais Não sei se eu taco de meota ou taco de G3 Matou doidinho já pra acabar com a bronca de vocês Fica sabendo que a rega agora não tem mais Toma, toma aqui uns 50 reais Demora dois pedro, tem que Tu é foda, hein, moleque